O que é o município? Junto com o Antônio Dentista aqui, quero dizer a vocês, quero agradecer aqui a minha família que está aqui, o Tipê, da sua família, do seu Gordo, o Delfonso, o morador daqui desta casa, o Gó, e todas as famílias de Embira, que todos me conhecem desde quando eu nasci. Eu quero dizer a vocês que eu nasci a 3 quilômetros daqui desse lugar, eu e Antônio Dentista, e me criei aqui nesse lugar e moro daqui a 12 quilômetros distantes daqui na minha casa ali na roça. Então eu faço parte da Embira também. Estou aqui, disposta a trabalhar, estou ao lado do Evandro, porque eu acreditei no Evandro Silvário, para nós tocarmos uma campanha, e bem Deus ele vai para a Prefeitura, e eu vou para a Câmara Municipal. Porque eu quero lutar por todos vocês, em todas as áreas, igual eu já falei, é na saúde, é na educação, é no esporte para a juventude, é na área social, é na agricultura, é nas estradas, porque nós do sertão precisamos mais de estradas, precisamos mais de tratores para agraviar nossas terras, E a juventude precisa de esporte, educação, então eu estou em todas as áreas, e faço parte da Embira também, e quero dizer a vocês que eu tenho um compromisso com vocês, o meu slogan é, o meu compromisso é com vocês, quero trabalhar com vocês, com coragem, e se Deus quiser, e vocês, porque só vocês vão me botar na Câmara Municipal, porque sem vocês eu não chego lá. Primeiro lugar Deus, primeiro lugar Deus, primeiro lugar Deus, e eu não sou vocês que vão me botar naquela Câmara, para vocês conhecerem uma vereadora, que tem coragem e força para lutar por vocês. Eu gosto da Câmara Municipal de 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 Câm Dona Wanda também não, minha casa está aberta para todo mundo, está na minha roça, em qualquer lugar que você chegar. E quero dizer a vocês que tenham coragem, não sou uma jovenzinha, já tenho minha idade, mas vou lutar pelo jovem, por todo mundo e pelo idoso. E quero pedir o voto, meu, o 45123 para Dona Wanda e o 13 para Evandro. O que é quando tem horário para trabalhar é um jovem de 31 anos, na idade do meu filho mais novo, é um menino. E vocês acreditem nele, jovem, idoso, porque ele vai trabalhar para vocês e nós vamos vencer e vamos chegar lá com força e coragem. E o meu muito obrigado e fiquem com Deus. Boa noite, Géssimo.